O meu cunhado era feito um irmão pra mim, eu considerava ele feito um irmão, eu super confiava nele, eu jamais imaginei que ele tivesse segundas intenções comigo, jamais esperei que ele fosse fazer tais coisas comigo. Quando o meu cunhado começou a namorar minha irmã, eu tinha de 8 pra 9 anos, e na época eu fiquei super empolgada, porque assim, ele me conquistou, me conquistou de uma forma com meu irmão, claro, né, porque eu era uma criança, e ele me dava muita atenção, ele brincava comigo, ele tratava minha irmã super bem, então assim, eu fui crescendo com ele me tratando dessa forma. Quanto mais o tempo passava, mais eu confiava nele, e mais eu considerava ele como sendo da família, como sendo um irmão meu. Só que aí, um dia eu tava com 14 anos, e nessa época eu já namorava o meu atual namorado, porque hoje eu tenho 17, e a gente tava vendendo coisas de São João, tipo assim, pamonha, canjica, esse tipo de coisa. Daí, uma mulher pediu pra entregar uma canjica na casa dela, e fomos eu e o meu cunhado pra poder fazer essa entrega. Quando a gente chegou lá, a gente entregou a canjica, e ela foi dentro de casa pra poder buscar o dinheiro. No que ela foi dentro da casa dela pra buscar o dinheiro, o meu cunhado olhou pra mim de uma forma super maliciosa, e falou assim, cê tá boa, hein? Cê tá boa de levar umas palmadas já. Gente, na hora eu gelei, e o bizarro é que eu sempre soube lidar muito bem com essas situações. Eu sempre soube xingar os caras que davam em cima de mim na rua, davam em cima, eu digo, com falta de respeito, entende? Se viesse com falta de respeito pra mim, eu xingava, eu falava, eu gritava, às vezes até com as minhas amigas. Se algum cara fosse com gracinha pra cima delas, eu xingava e eu defendia mesmo. Mas quando o meu cunhado faltou com respeito pra cima de mim, eu simplesmente não soube agir. Eu gelei, eu paralisei. Eu acho que é justamente pelo fato de eu considerar ele o meu irmão, né? De eu confiar tanto nele. Só que quando a gente voltou pra casa, eu peguei o meu celular e eu mandei uma mensagem pra ele. Eu escrevi assim, olha, eu não gostei do que você fez comigo. Não fale mais esse tipo de coisa comigo, tá? Aí, por mensagem, ele se mostrou assim, sem graça, pediu desculpa que não ia acontecer mais. E eu acreditei que nunca mais fosse acontecer. Eu realmente acreditei. Nisso o tempo passou. Se passaram dois anos. Então, assim, lá atrás eu tinha 14 e agora eu com 16, né? E nesse tempo, ele e a minha irmã se casaram, tiveram uma filha. E aí, o meu celular, pela segunda vez, tava estragando. Porque ele já tinha sido quebrado uma vez, consertado uma vez. Só que agora, ele tava com a metade da tela toda preta. Não dava pra ver nada. Então, tinha muita coisa que eu não conseguia mexer. E um dia, eu pedi pra minha irmã, se não tinha como ela mandar ajeitar o meu celular, né? Porque realmente tava quase apagando. E ficou combinado assim, que ela ia pegar o meu celular pra poder mandar ajeitar. Então, eu corri pra poder pegar as minhas fotos, as minhas coisas que eu queria salvar. Mandar pro celular do meu namorado pra poder excluir do meu celular pra ninguém ter acesso. Porque, assim, eu tinha umas fotos íntimas, sabe? Não era nada escancarado, fazendo coisa ali, não. Mas era, tipo assim, foto de calcinha e sutiã. Eu tinha até um vídeo de calcinha e sutiã. Tinha algumas fotos com o meu namorado. Então, assim, eram coisas minhas que eu não queria que ninguém tinha acesso, entende? Só que, enquanto eu tava apagando, tipo assim, eu já tinha mandado as minhas coisas pro celular do meu namorado. Enquanto eu tava apagando, o meu cunhado com a minha irmã chegaram. E a minha irmã ficou aperreando, falando assim, Anda logo, anda logo, entrega esse celular, vamos embora, tô com pressa. O que tanto tem nesse celular seu? Eu queria até ver o que tanto tem nesse celular seu. Então, com isso, né, a minha irmã aperreando dessa forma, eu acabei não esvaziando a lixeira. Tipo, eu excluí tudo que eu queria, mas não esvazia a lixeira. Nisso, meu cunhado pegou o celular, levou. Era pela manhã, quando foi ali pela tarde, eu perguntei pra ele. Falei, então, fulano, que horas que meu celular fica pronto? Ele falou assim, olha, lá pra, de noite, né, mais tarde, eu vou buscar. Beleza, quando foi à noite, ele trouxe o meu celular, eu peguei, eu agradeci, ele foi embora. Quando foi ali, por volta de umas 10 horas da noite, o meu cunhado me manda a mensagem. Ei, eu tenho uma coisa pra te mostrar. E eu já fiquei assim, né? Falei, o quê? Ele, não, eu tenho que esperar a Marcia dormir. Marcia é minha irmã. E aí, eu já fiquei nervosa, falei, não, se você tem algo pra me mostrar, manda logo. Não tem a gente esperar ninguém dormir, não. Manda logo, bora, bora. E aí, ele me mandou o meu vídeo de calcinha e sutiã. Gente, na hora eu fiquei com raiva revoltada, triste, com nojo, com ódio. Não sei nem explicar. Perguntei pra ele assim, como que você tem isso? Ele falou assim, na sua lixeira. Ou seja, ele restaurou a minha lixeira e mandou pro celular dele. E aí, eu fiquei botina, sabe? Eu fiquei brigando com ele. Eu falei assim, você não tinha esse direito. Você não podia ficar mexendo nas minhas coisas. Se eu apaguei, é porque eu não queria que ninguém tivesse acesso. E nisso, ele só rindo. E aí, eu peguei e falei pra ele, apaga. Apaga agora, senão eu vou contar pra Marcia. Nisso, ele falou assim, calma, já tô apagando. Eu vou apagar, desculpa. Só que o que mais me deixou surpresa, o que mais me deixou, assim, chocada mesmo, essa é a palavra, foi quando ele me pediu desculpa e, em seguida, ele me mandou assim, eu te amo. Eu só fiquei me questionando. Eu fiquei, como? Por quê? Em que momento ele chegou à conclusão que ele me amava, que ele me via com uma lixe, sendo que eu sempre vi ele como um irmão, como uma pessoa, sim. Será que eu fiz alguma coisa? E eu fiquei me questionando, será que isso foi assédio? Gente, eu fiquei tão transtornada que eu nem queria acreditar que o que ele tava fazendo comigo era assédio. E aí, depois, eu transtornada demais, eu fui conversar com as amigas e aí eu contei. Elas falaram assim, miga, óbvio que é, claro que é. Eu passei dias chorando, 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 me sentindo mal, me sentindo suja, me sentindo, sabe, com raiva. Eu custei ter coragem de contar pro meu namorado, porque eu tinha medo de contar pro meu namorado e meu namorado e tirar conversa e acabar dando confusão por minha causa, sabe, porque querendo ou não a gente se culpa. Só que eu cheguei num ponto que eu precisava de um apoio. Eu tava tão mal, eu chorava tanto que eu precisava de um apoio. E pra minha família, eu não tinha coragem de contar. Por que que eu não tinha coragem de contar pra minha família? Porque a minha família é super machista. Teve uma vez que um cara mexeu comigo na rua de uma forma bem grosseira, bem desrespeitosa. Eu tava na rua procurando a minha irmã e ia de bicicleta, chegou bem perto de mim e falou assim, Ê, gostosa, hein? Foi um tapa na minha cara. O meu sangue ferveu, eu comecei a xingar ele, a fazer um escândalo no meio da rua, sabe, eu descasquei ele. Falei um monte de coisa mesmo. E aí, na hora, eu voltei pra casa, contei pra minha mãe, contei pra minha avó. A minha avó ficou brava comigo. Falou assim, que eu não tinha que fazer isso com as pessoas na rua. Falei, vó, a senhora escutou o que que ele fez comigo? Ela falou assim, não importa. Isso não é motivo pra você ficar xingando as pessoas na rua. Vocês estão entendendo o porquê do meu medo de contar? Então, assim, eu precisava desse apoio. E aí, eu acabei contando pro meu namorado, mas eu implorei, eu supliquei que ele não contasse pra ninguém. E ele super me apoiou, sabe, ele, nossa, ele foi a minha fortaleza. Porque até hoje, às vezes, eu fico super mal, eu choro. É claro que tem outras coisas, mas o ponto inicial é isso. E aí, quando foi outro dia, eu precisava ir buscar a minha sobrinha, porque aqui é assim. A gente mora na parte de baixo, né, de andar. Embaixo moramos eu, a minha mãe e a minha avó. E em cima, a minha irmã, o meu cunhado e a minha sobrinha. E aí, eu subi lá pra poder pegar a minha sobrinha. O meu cunhado tava assistindo alguma coisa no celular. E eu fui olhar pra ele pra perguntar assim, cadê a menina? Quando eu bati o olho, ele tava com um negócio duro. E eu já fiquei, sabe, gente? Olha, só quem passou vai me entender. Transtornada, e eu só falei, cadê a menina? E ele ficou disfarçando, porque ele viu que eu percebi, sabe? E eu saí, eu parei de olhar. E depois eu fiquei me questionando. O que será que ele tava vendo naquele celular? Será que ainda era o meu vídeo? Será que ela ainda tem o meu vídeo? E ele fica assistindo por aí de forma nojenta, sabe? Isso me deixa muito, muito mal. Eu queria muito contar. Porque a minha irmã não merece. A minha irmã não merece o homem que ela tem. Só que eu tenho medo de estragar a família deles. Ainda mais agora que ela tá grávida novamente. E tenho medo da minha família não acreditar também. Ainda mais que a minha irmã e o marido são evangélicos. Então, assim, mais um motivo. Talvez eles até acreditariam, sabe? Mas eu fico pensando que eles vão focar mais na parte de... O que é que você que tinha um vídeo de calcinha e sutiã no seu celular? O porquê? Do que o fato dele ter feito o que ele fez comigo. Vocês conseguem entender? A minha família admira tanto ele, gosta tanto dele. Que ninguém percebeu que eu mudei completamente com ele. Antes a gente era um e carne. Hoje eu mal olho na cara dele. Ele fala comigo e eu já respondo na maior falta de educação. Dou uma resposta nele mesmo. Se ele chega, eu viro as costas e saio. Mas ninguém percebe isso. Então, eu vivo nessa angústia aqui. O que fazer, porque isso realmente me faz mal. Se eu conto ou não conto. E se eu for contar, pra quem e como eu vou falar? Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu sempre sou a favor das vítimas falarem, né? Mas eu entendo muito bem o desespero que você tá passando aí, né? Conforme você relatou. Vem de uma família machista. Onde provavelmente, primeiramente, procura colocar a culpa na mulher, né? Ai, se ele olhou foi porque você fez isso. Então, assim, eu entendo seu desespero. E, sinceramente, o que eu posso fazer é, né? Relatar a sua história. O que eu já fiz aqui. Pedir pra quem assistiu. Deixar conselhos aqui nos comentários. Mas deixar conselhos, gente. De forma... Pensando na pessoa. Se colocando no lugar da pessoa. Não deixa conselho pensando assim. Ai, ela que se for, não é eu mesmo, tá? Se coloca no lugar dela. Leva a sério. E deixe um conselho pensando de uma forma que vá ajudar na situação dela. E também um conselho que eu sempre posso dar é procurar uma psicóloga, né? Talvez na terapia você consiga essa ajuda que você tá buscando. Mas é isso. Muito obrigada por ter enviado a sua história. Muito obrigada pela confiança. E eu espero muito que vocês tenham gostado da interpretação de hoje. Porque a história, né? É aquelas historinhas que dá enjoo na gente. Curte o vídeo pra me ajudar. Pra me ajudar a crescer mais o nosso cantinho. Se puder compartilhar também ajuda bastante. E se você quiser enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui. Vou deixar o Instagram. Eu sempre deixo, sempre falo em todo vídeo. Porque, né? Se a pessoa for nova, for o primeiro vídeo que ela estiver assistindo. É pelo Instagram que eu recebo as histórias agora. E eu aguardo a sua. Tá certo? E é isso. Beijão. Fica com Deus. Fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.